Olá, tudo bom? Eu sou o Dr. Samir, eu sou ortodontista aqui da Manaus Odontologia da Unidade da Cidade Nova e hoje eu vou trazer um assunto aqui para conversar com vocês sobre os tipos de aparelho ortodôntico. Existem aqui vários tipos de aparelho, mas os que mais tem a demanda são os aparelhos convencional metálico, os aparelhos de porcelana, que são os estéticos, e o aparelho autoligado. Cada um tem uma especificidade diferente, dependendo qual é o tipo de problema que o paciente procura. Como vocês podem observar, esse primeiro lado aqui desse manequim é onde está o aparelho convencional metálico. Esse aparelho, ele obrigatoriamente tem que ser trocado a liguinha, tem que ter a liga para poder fixar o fio ortodôntico no aparelho. Já desse outro lado, aqui na parte superior, é o aparelho estético de porcelana. Ele é um aparelho mais delicado, ele é um aparelho que requer um pouco mais de cuidado e, naturalmente, é a liga estética, que faz a fixação do fio. Aqui nessa parte inferior do manequim, nós estamos mostrando o aparelho autoligado. Ele não precisa de liga porque ele já tem um sistema de abertura e fechamento dentro do próprio aparelho. E isso requer uma maior movimentação dos dentes com relação ao apinhamento, abertura de espaço. Ele é mais eficiente nesse tipo de tratamento. É muito importante o paciente que usa aparelho ortodôntico, ele vir mensalmente na manutenção. Isso faz toda uma diferença no tratamento final com relação ao tempo de tratamento. Uma vez que o dente, ele só movimenta, ele só alinha, ele só nivela com a troca do fio. Uma vez que o paciente inicia o tratamento, essa troca de fio, ela é progressiva. Ela vai sempre de um calibre menor para um calibre maior. Ou seja, esse fio tem que ser trocado mensalmente. O paciente que demora muito a fazer manutenção gera um atraso no tratamento, uma dificuldade de movimentação. E isso gera um maior estresse por parte do tempo de uso do aparelho pelo paciente. O paciente que usa aparelho ortodôntico, ele obrigatoriamente, ele tem que ter o maior cuidado na alimentação, evitar de comer os alimentos duros, farinha, pipoca, alimento que tem osso. Ele tem que evitar para não correr o risco de descolar o aparelho do dente. E naturalmente também, fazer o uso de uma escova mais apropriada. Tem uma escova que é justamente específica para pacientes que usam aparelho ortodôntico, entendeu? A cada três meses é o ideal, é fazer uma limpeza com um profissional dentista no consultório, que é uma limpeza mais profunda. É uma limpeza por dentro do aparelho, para não deixar acumular tártaro, placa bacteriana. Isso tudo tem uma influência direta no tempo de tratamento ortodôntico. Por quê? Porque o aparelho sujo, o aparelho com tártaro, a sujeira, ela causa um impedimento na movimentação do dente. Por isso, a cada refeição, pós cada refeição, sempre manter a higienização, fio dental, bochecho, pontes colutórios, ajuda muito a manter a saúde gengival, a melhorar o hábito e, consequentemente, uma melhora na movimentação também. Pessoal, espero ter esclarecido para vocês, assim, alguma dúvida com relação aos tipos de aparelho, aos cuidados, a toda essa parte que envolve o aparelho ortodôntico. Se tem alguma dúvida, pode deixar os comentários aqui, pode fazer pergunta, pode deixar o número. A gente vai estar entrando em contato para melhor solucionar essa dúvida com relação aos tipos de aparelho, aos cuidados, tempo de tratamento, quais são os problemas que você tem com relação à arcada dentária. Tudo pode ser resolvido com o uso do aparelho ortodôntico.